Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 20 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Câmeras serão instaladas em praças, escolas e postos de saúde em Três Lagoas. Avançam as obras do contorno rodoviário. Filhos de mulheres vítimas de violência doméstica poderão ter preferência em troca de matrícula na rede escolar de Mato Grosso do Sul. A LDO será apresentada em audiência pública. Em nossos estudos, vamos receber o diretor de finanças da Prefeitura, que vai falar sobre o evento. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial. Com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de acidentes de trânsito, Ana. Final de semana movimentado. Só na sexta-feira, quatro acidentes no mesmo momento movimentaram o setor policial. E ainda também tentativa de homicídio e homicídio foram registrados. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta segunda-feira. Nós vamos falar de um suplemento que está popularizando principalmente entre os idosos. é a creatina. Já, já, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. No mês de combate à LGBTfobia, você acompanha uma reportagem sobre como esta prática criminosa pode ocorrer em ambientes de trabalho. Em instantes, você acompanha a reportagem completa sobre este assunto. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias, desta segunda-feira, 6 horas e 37 minutos agora, 6 e 37. Agora, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a semana inicia com céu ensolarado na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 30. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 35 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 22 e máxima de 34. Inocência tem mínima de 18 graus e a máxima de 28. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 19 e a máxima deverá ser de 30. E, Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Vamos lá. Começando uma nova semana, né? 18 graus é a temperatura neste momento. Aqui em Três Lagoas tem gente que já tirou blusa dos... Já, está todo mundo de casaco. O meu, a minha jaqueta está aqui. É, eu distou um pouquinho, porque para mim é uma delícia esse tempo, né? Está gostoso, está gostoso. 78% é a umidade relativa do ar. E vamos lá, abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, temos uma imagem muito linda aqui da segunda lagoa, revitalizada, né? Já com asfalto em volta, tudo. A gente conheceu isso de outra forma e a gente vê que isso compõe muito bem a paisagem. E principalmente para essa segunda-feira. Uma coisa, Ana, que a gente está vendo é bastante nuvens. É, bem nublado o tempo, bem fechado. Será que vai ter chuva? Não, para hoje não tem chuva não. Para sexta-feira tem, viu? Para sexta-feira tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas. Mas para hoje não. Hoje é por conta desse tempo frio mesmo, dessa massa de ar fria que avançou sobre o estado no final de semana. Mas ao longo do dia a gente volta a fazer calor, tá? Com o avanço de uma massa de ar frio e seco e a atuação da alta pressão atmosférica, a previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade aqui para Três Lagoas, tá? De acordo com o órgão, as temperaturas mais altas aqui no estado vão oscilar entre... Oscilou, na verdade, nesse final de semana, 31 graus, mas a partir de hoje, segunda-feira, gente, os termômetros voltam a subir, tá? A partir de hoje volta a fazer calor aqui em Três Lagoas, tá? Acima vamos ter aí temperatura máxima de até 30 graus para hoje aqui em Três Lagoas. Agora pela manhã, amanhece assim friozinho, né? Quem veste que vai ficar frio o dia todo, mas não vai não. Ao longo do dia os termômetros voltam a subir e nós vamos registrar máxima de 30, podemos ter até 31 graus. É nesta segunda, terça, quarta, quinta-feira e para sexta-feira tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas, né? Ontem foi um dia assim mais friozinho também, temperatura menos. Em algumas regiões aqui do estado, principalmente lá para o sul, está bem friozinho. Verdade. Hoje, esse final de semana, mas aqui para a região do Bolsão, os termômetros voltam a subir. Então volta a fazer calor a partir de hoje, tá, gente? Ao longo do dia aí, os termômetros voltam a oscilar. Só que nós não vamos ter mais aquele calorão que nós já registramos aí no começo de abril, no mês de abril, enfim, no início do ano, aquela onda de calor. Nós não vamos ter mais por enquanto, né? Porque logo vem o inverno e só depois do inverno. Mas para agora, não. Os termômetros voltam a subir, então a gente vai voltar a ter um dia quente e para sexta-feira vamos aguardar para ver se a chuva vem mesmo, né? Que está precisando, a chuvinha. O tempo mudou, minha voz já vai indo para o esquema. Todo mundo que tem renite já está sentindo, né? Não, olha, a garganta já vai ficando ruinzinha com esse tempo. A tosse já começa. Está bem que eu já tomei a vacina da gripe, né? Já estou imunizado, pelo menos. Mas vamos lá, gente, 6 horas e 41 minutos agora, 6 e 41, vamos agora de informações do setor policial. Final de semana bastante violenta em Três Lagoas, hein? Quantas ocorrências, quantos crimes bárbaros registrados este final de semana aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto já está aqui conosco para trazer as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas este final de semana. E a gente já começa falando de acidentes de trânsito, né, Alfredo? Porque, infelizmente, os acidentes não param de acontecer. Muitos acidentes registrados neste final de semana. Inclusive, na sexta-feira, foram quatro acidentes em apenas uma hora, Alfredo Neto? Isso mesmo, Ana. No mesmo momento em que o Corpo de Bombeiros e SAMU atendia um acidente, outro acidente foi registrado, posteriormente outro, até que faltasse viaturas de resgate para atender todos os acidentes. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Sexta-feira, 18 horas e 50 minutos, o caos foi instalado no trânsito em Três Lagoas. Nesse horário, Ana, quatro acidentes de trânsito aconteceram simultaneamente. O primeiro foi lá no bairro Jardim Alvorada, na rua Wilson Carvalho Viana, aonde uma moto com duas pessoas, motociclista e passageira, acabaram caindo, indo ao solo, e uma dessas pessoas acabou sofrendo uma fratura no fêmur. No momento, foi chamada a viatura do SAMU para poder fazer o resgate das duas vítimas, e a unidade de suporte básico foi enviada ao local. A unidade de suporte avançado estava no atendimento, fazendo atendimento a uma pessoa que estava com um mau súbito e precisando fazer o transporte dessa pessoa para o hospital auxiliadora. O corpo de bombeiros, no momento, atendia a um incêndio no Parque da Cascaleira, aonde o fogo ameaçava partir para as indústrias. Nesse mesmo momento, Ana, um segundo acidente foi registrado no cruzamento da rua Alfredo Justino com a Avenida Antônio Trajano, no bairro Lapa. Aonde uma moto com duas pessoas e um veículo acabaram se envolvendo nesse acidente. As duas pessoas que estavam na moto acabaram sofrendo lesões e foi necessário pedir para que uma outra viatura de suporte básico do SAMU fosse até o local. Dois acidentes simultâneos com duas vítimas em cada um, quatro pessoas para precisarem ser resgatadas. Até que o terceiro aconteceu, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, na rua Maria Guilhermino Esteves, aonde um motociclista acabou colidindo com o carro e acabou sofrendo uma fratura na perna. Nesse momento, faltava viatura para atender todas essas pessoas e foi feito ali um trabalho de correria entre os socorristas do SAMU para conseguir dar conta de atender e fazer o transporte dessas pessoas. Já que em ambos os acidentes, as pessoas precisavam ser resgatadas em pranchas rixas e imobilizadas e não dava para ser transportadas sentadas ou de outra forma. Aí o SAMU precisou contar aí com a perspectiva dos socorristas que começaram a fazer um remanejo de transporte dessas pessoas enquanto algumas aguardavam pelo atendimento. A viatura levava outra pessoa até o local, até o hospital Aupa ou o hospital Cacemes para o atendimento. Até que, nesse momento, os socorristas conseguiram fazer aí essa logística, terminando essa logística de socorro dessas pessoas, Ana, o quarto acidente foi registrado. Dessa vez, o quarto acidente foi na circular da Lagoa, onde um ciclista acabou colidindo com o veículo e acabou precisando ser resgatado, levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento. E no final da noite, para finalizar o caos da sexta-feira, Ana, o corpo de bombeiros que retornava da cascaleira após combater esse incêndio foi chamado para comparecer no anel viário da BR-262, ali próximo a um poço de combustível, aonde dois carros teriam colididos, um teria capotado e o outro teria pegado fogo. No local, o corpo de bombeiros e a PRF encontraram o caos, a perturbação e um veículo em chamas. Para os policiais rodoviários federais, as testemunhas contaram que o veículo Montana, GM Montana, estava fazendo o trajeto Campo Grande-São Paulo, quando, no sentido oposto, um veículo Vectra acabou batendo nesse carro Montana e o Montana capotando por três vezes. Após ali um certo desentendimento entre as partes, pessoas que estavam acompanhando ali o acidente tentaram agredir o motorista do veículo Vectra, um homem de 25 anos, que segundo eles estaria alcoolizado. houve ali um princípio de tumulto, esse carro Vectra foi retirado da rodovia e, segundo informações passadas para a Polícia Rodoviária Federal, pessoas que estavam ali com os ânimos inflamados teriam incendiado o veículo desse homem de 25 anos. O corpo de bombeiros fez ali o trabalho de apagar o fogo, mas o carro teria sido destruído totalmente, não sobrando nada, perda total desse veículo. O homem de 25 anos foi preso com sinais de embriaguez, a vítima que dirigia o veículo Montana, o homem de 30 anos, não sofreu ferimentos, o caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela Polícia Civil. Se o incêndio no carro foi, de fato, ou não criminoso, se foi uma falha mecânica devido ali ao acidente, o que aconteceu de fato, se o carro foi retirado por alguma pessoa, se houve uma tentativa de fuga desse homem, enfim, é a Polícia Civil que vai conseguir decifrar aí essa dúvida, porque o tumulto no momento ali exigiu um trabalho enérgico da Polícia Rodoviária Federal para tentar acalmar os ânimos antes que a briga saísse do controle e participar da lesão corporal. E, infelizmente, Ana, os acidentes não pararam por aí. No sábado de manhã, duas pessoas se machucaram na BR-158, próximo ao Hospital Regional, após caírem com a moto em um buraco. E, posteriormente, no domingo, tivemos um acidente na BR-158, próximo à fábrica de papel e celulose Suzano, no sentido da Brasilândia, onde uma picape e um carro acabaram colidindo. E dentro de um desses carros, uma vítima precisou ser retirada pelo corpo de bombeiros após o carro sofrer várias avarias. Felizmente, de todos esses acidentes, Ana, não tivemos vítimas fatais, apenas duas vítimas que tiveram fraturas graves, que foram lesões no fêmur e também no pé e mão, mas não correm risco de morte, felizmente. E, após passarem por análise médica, serem levadas para o Hospital Auxiliador, terem os membros fraturados e imobilizados, ser feito o atendimento pelo fisioterapeuta, foram liberados e seguem em acompanhamento médico em casa, Ana. Pois é, Alfredo Neto, quantos acidentes de trânsito, hein, gente? Olha o total de acidentes que o Alfredo Neto contou aí pra gente. Fora aqueles que as pessoas se envolvem e nem registram ocorrência, não chamam nem polícia. Mas olha a quantidade de acidentes registrados em Três Lagoas neste final de semana. É muito acidente de trânsito, gente. É muita imprudência. Mas assim, muito, porque não é questão de sinalização, com exceção do buraco ali na 158, né, que a motociclista foi desviar. Mas os demais acidentes, colisão, porque as pessoas não respeitam os cruzamentos. Mas muitos acidentes acontecendo em Três Lagoas. Nós falamos aqui na sexta-feira com o pessoal do Departamento de Trânsito, campanhas educativas sendo realizadas. Cidade, né, tendo um reforço na sua sinalização. Então, a questão mesmo é de cada um fazer a tua parte, né? Cada um respeitar as leis de trânsito, porque senão, Alfredo Neto, a situação vai se complicando cada vez mais. Nós já mostramos aqui, Três Lagoas chegou a uma frota de 103 mil veículos cadastrados no DETRAN. Fora a flota flutuante, né, que são aqueles veículos que não são cadastrados no DETRAN. Hoje tem uma estimativa do Departamento de Trânsito que Três Lagoas tem uma média de 110 veículos circulando pelas ruas da cidade. São muitos veículos. As pessoas precisam entender que Três Lagoas não é mais aquela cidade de 20, 30 anos atrás, né? A cidade cresceu, aumentou muito o número de veículos, inclusive de ônibus, caminhões circulando pela cidade, pelas rodovias que cortam Três Lagoas. Então, precisam se atentar, gente, porque senão, infelizmente, a situação vai saindo aí do controle, né, Alfredo? Elas que são as responsáveis pelos maiores números de acidentes registrados em Três Lagoas. São acidentes que poderiam ser evitáveis. Acidentes a qual tem o excesso de velocidade, a falta de atenção, o excesso de confiança. Às vezes, as pessoas que têm ali o excesso de confiança do veículo tentam fazer algumas manobras que não conseguem, empregaram a velocidade. Infelizmente, ruas como as que temos em Três Lagoas, largas, as pessoas estão acostumadas a empregar uma velocidade um pouco elevada. Por conta da confiança de visão, não estamos em cidades como no interior paulista, no interior de Minas, que tem serra, aonde as pessoas têm uma certa dificuldade de visibilidade aqui. Temos um longo campo de visão, então as pessoas acabam empregando uma velocidade elevada nos veículos. E quando se surpreende com alguém que desrespeita a preferencial atravessa na frente, alguém que apenas tira o carro na contramão para poder fazer uma ultrapassagem, as pessoas acabam aí sendo surpreendidas e não tendo reação à falta de perícia. Temos várias ruas em Três Lagoas, que estão recebendo o asfaltamento, estão recebendo o estruturamento por parte do poder público e ainda não receberam aquela sinalização adequada ou ainda não está em mão única. E as pessoas acabam utilizando ali, perdendo um pouco o respeito pelaquela regra básica de trânsito. Em rua que não tem sinalização, o melhor a se fazer é parar. Já que para quem tira habilitação, faz ali o curso de direção defensiva, sabe que em rua sem sinalização, a preferência é de quem vem à direita. E, na dúvida, é melhor reduzir, frear, para evitar uma colisão, mesmo que você esteja na preferencial. Infelizmente, o trânsito que temos em Três Lagoas, que está tendo aí um dos trânsitos mais violentos do Estado, infelizmente, esses registros são feitos por falta da colaboração dos próprios usuários das vias que compõem aí o trânsito de Três Lagoas, Ana. Exatamente. Alfredo, obrigada pela tua participação. Já já o Alfredo Neto volta para falar de homicídio, gente. Olha só, esse final de semana também foi marcado por homicídio, por tentativa de homicídio. Já já o Alfredo Neto vai trazer todos os detalhes desses dois, um homicídio e uma tentativa de homicídio registrado neste final de semana aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, então, todos os detalhes com o Alfredo Neto. 6h53 agora, 6h53 minutos. E olha só, gente, a Prefeitura de Três Lagoas vai ampliar o sistema de videomonitoramento que começou a ser implantado nas vias públicas da cidade. Nas vias públicas, a empresa Camerite foi contratada pela Prefeitura pelo valor de R$ 2,5 milhões para realizar a instalação de 210 câmeras em ruas e avenidas. Mas um novo contrato já está em análise para ampliação do sistema, que prevê a instalação de mais equipamentos em outros locais da cidade. Além dessas câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, a Prefeitura estuda ainda a instalação de novos equipamentos nas praças e órgãos públicos. Já estamos trabalhando em um novo contrato. Hoje a Prefeitura Municipal disponibiliza cerca de 900 câmeras internas para que cuide das nossas unidades. E esse trabalho também será feito internamente para ampliar isso. inclusive estamos estudando a possibilidade de colocar essas câmeras nas praças, algum sistema que a gente possa monitorar até as praças que são consideradas áreas públicas, mas são áreas da Prefeitura. Então não são vias. Essas vias serão monitoradas pela Camerite por esse contrato das 210 câmeras. Estamos trabalhando também em um outro contrato que a gente acredita que deve subir para licitar nos próximos dias para ampliar o nosso sistema de monitoramento interno da Prefeitura. De acordo com o secretário de administração, Gilmar Tabone, atualmente as repartições públicas do município já contam com 900 câmeras e a intenção, conforme Tabone, é instalar mais 160 equipamentos na parte interna de algumas unidades. A gente já tem esse monitoramento em algumas escolas, não são todas, em algumas unidades de saúde e na maioria dos prédios da Prefeitura. Mas são só 900 câmeras. Então a gente tem hoje cerca de 150, 160 pontos para colocar. E hoje a gente está atendendo só 112. Então a gente vai ampliar para todos os prédios da Prefeitura. Estamos avaliando o custo para ver a disponibilidade, a viabilidade de colocar inclusive nas praças, para a gente poder ter um monitoramento 24 horas também. O secretário de administração adiantou que será incluído no novo contrato câmeras com sistema de captação de áudio para fazer um monitoramento mais apurado e garantir o melhor atendimento nas repartições públicas, tanto para os cidadãos quanto para os servidores. As câmeras de monitoramento interno, na maioria delas, não tem captação de áudio. O que nós estamos pedindo no contrato novo é que as câmeras venham com essa captação de áudio, para que a gente possa ter isso que você está falando. Então a gente consegue, Ana, fazer esse monitoramento e dar o melhor atendimento para a população, você garante que o servidor que está ali está contribuindo, está fazendo realmente um bom atendimento e também em alguns casos que a gente tem de pessoas que até procuram os nossos departamentos de forma agressiva, que às vezes desrespeitam o servidor, isso também é monitorado, porque o servidor está ali, está à disposição e às vezes, muitas vezes, é maltratado por alguém que está, sei lá, desorientado, uma pessoa que está com algum problema e às vezes perde o controle e acaba desacatando o próprio servidor. Então isso a gente consegue monitorar e nós estamos colocando, nós estamos pedindo para esses locais, principalmente nas recepções, por exemplo, dos postos de saúde, para que a gente possa ter essas câmeras com captação, inclusive, de áudio. É, tá aí então, né, Três Lagoas vai ampliar o seu sistema de videomonitoramento. Seis horas e cinquenta e sete minutos agora, seis e cinquenta e sete. E olha só, gente, em Mato Grosso do Sul, mulheres vítimas de violência doméstica poderão ter preferência na transferência de matrículas escolares para os filhos, caso o projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa seja aprovado. O texto prevê que seja segurada a transferência da criança para outra unidade de ensino próxima de sua nova residência em qualquer período do ano, abrindo vagas em consideração à particularidade que envolve a mudança da unidade escolar. Na prática, será obrigatória a apresentação do registro de medida protetiva que comprove risco à integridade, seja de natureza física, psicológica, patrimonial, moral ou sexual da responsável pela criança. Diante da situação, as unidades educacionais deverão manter total sigilo do pedido de transferência e o destino da nova instituição que receberá a transferência dos alunos. A proposta é do deputado estadual Antônio Vaz, do Republicano, se tramita na Assembleia. 6h58 agora, 6h58min, e hoje nós iremos falar, gente, de um suplemento que antes era usado por esportistas, mas por conta dos seus benefícios está popularizando entre os idosos. Acontece que tem aproveitadores falsificando este documento. Entenda na reportagem do Israel Espíndola. A creatina é um derivado de aminoácido que conquistou atletas e praticantes de atividades físicas, em especial aqueles que praticam esporte de alto rendimento. A creatina dá mais energia para as células musculares. Tudo no músculo passa a funcionar melhor. Ela dá mais força, potência, resistência, além de ajudar a aumentar a massa magra. Inclusive, auxilia no cérebro, onde traz vários benefícios, como aumento da memória e diminuição do cansaço mental, como explica o nutricionista Márcio Antiquera. Porque com os estudos avançados, artigos científicos, comprovam que a utilização da suplementação de creatina, ela ajuda no combate à disracopenia, ajuda a melhora cognitiva, auxilia no ganho de massa magra, e com isso vem viralizando o uso, porque cada vez vem buscando a performance. E com a popularização do suplemento, tem muita gente vendendo produtos falsificados, como se fosse creatina. Na semana passada, o site da Anvisa divulgou uma lista de marcas que ofereciam produtos que não eram creatina. Em muitos deles, continham apenas farinha. Este comerciante faz um alerta para os riscos das pessoas que compram o suplemento pela internet. A gente que tem loja e vive disso há anos, tem um conhecimento e pega diretamente do fornecedor. Devido aos acontecimentos do último ano, o que aconteceu? Várias falsificações vendidas em mercado livre e na internet. Inclusive, tiveram fábricas fechadas. Então, a gente com loja física tem procedência, pega diretamente do fabricante. A popularização da creatina se deu quando médicos começaram a receitar para o tratamento em doenças que causam comprometimento muscular. Estudos apontam que a suplementação de creatina não apresenta riscos para a saúde. A popularização da creatina é tão grande que aqui nesta loja, em Três Lagoas, aumentou a procura em mais de 20% pelos idosos. Justamente porque o suplemento ajuda a aumentar a massa muscular. O empresário que também faz uso do suplemento relata que no quinto dia seguido já se nota o benefício da creatina no organismo. Principalmente na disposição. Alguns estudos que foram realizados em cima da creatina quebraram alguns mitos. Ela tem uma melhora na função cognitiva. Também a gente está atendendo bastante pessoas idosas que não são praticantes de atividade física. Porém, o médico está prescrevendo a creatina. A partir do quarto ou quinto dia de uso, ela começa a reduzir a fadiga muscular e aumentando a força dessa pessoa. No entanto, o nutricionista ressalta que o uso da creatina deve estar alinhada a uma alimentação saudável e a prática esportiva. A atividade física sempre tem que estar atrelada com a alimentação e a suplementação vem para ajudar, auxiliar, melhorar a performance e buscar o alto rendimento ou chegar mais próximo do resultado. Então, a suplementação de creatina, a priori, é sempre com atividade física. Agora são sete horas e dois minutos, sete e dois. Antônio Luiz tem um recadinho agora da Rede Feminina de Combate ao Câncer, viu? Olha só esse recadinho bacana, Totó. Isso mesmo, Ana. Olha, a Rede Feminina de Combate ao Câncer está convidando aí a todos para o 15º Leilão de Gado e Utilidades. E vai acontecer agora no dia 26 de maio, às 11 horas da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. O valor dos convites é R$ 80,00 e inclui o almoço com churrasco. Mas só que as bebidas vão ser cobradas à parte. Os convites estão disponíveis na rua Zuleide Tabox, 150, ou pelo telefone 3522-9779. É o 15º Leilão da Rede Feminina de Combate ao Câncer e a finalidade é justa. A causa é nobre e tem o apoio do Grupo RCN. Ana. Muito bacana, viu, gente? Quem puder colaborar com a Rede Feminina, todo apoio é bem-vindo, né? A Rede Feminina que presta um atendimento essencial para as pessoas que fazem tratamento contra o câncer. Então, se você puder colaborar comprando esse convite, vai lá, né? Passar um momento agradável durante o leilão. Mas, ao mesmo tempo, você vai estar ajudando uma entidade que precisa da ajuda da sociedade. 7 horas e 3 minutos? 7 e 3? Nós vamos ao intervalinho? E, na sequência, a gente volta para falar de homicídio e tentativa de homicídio, porque esse final de semana foi violento em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, o Alfredo Neto tem todos os detalhes desse homicídio registrado aqui em Três Lagoas e de uma tentativa também, é já, já. Apoio, estoque materiais de construção, Capitão Orinto Mancini, 3.565, Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart, tudo por você. Hospital Cipiadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, dos Namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados. E você pode ganhar, dia 11 de junho, uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças, além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é tudo. Mais uma promoção. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você! Fale com a SimCard. What's 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller 2309. Fone 3521-3785. RCN Notícias. Agora sete horas e sete minutos. Você já imaginou aquela casa? A casa dos seus sonhos? Pois é, esse sonho pode se tornar realidade na estoque materiais de construção. Afinal de contas, a estoque tem um estoque completo de materiais de construção e acabamento. E tem tudo aí que você precisa para tornar, sabe? Aquele sonho em realidade. E não perca a chance também de, comprando na Casa dos Sonhos, você participa, aliás, comprando na estoque, você participa da promoção Casa dos Sonhos. Lá, assim que você fizer suas compras, tem o cupom virtual, você vai preencher e vai concorrer as chaves que podem te levar também a essa Casa dos Sonhos. A estoque está junto com o grupo RCN nessa promoção. Então compre na estoque materiais de construção, você preenche o cupom virtual e concorre. Visite lá a estoque e você vai saber como participar. A estoque materiais de construção, onde seus projetos se tornam realidade. Fica na Olinto Mancini, 3565, pertinho do Cristo. Ana? Sete horas e oito minutos agora, sete e oito. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou pelas nossas redes sociais, muito obrigada pela audiência. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto? Agora vamos falando aí de tentativa de homicídio. Alfredo Neto, este final de semana foi bastante violento. A gente começa falando agora de uma tentativa de homicídio registrada no bairro Vila Verde, aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. O final de semana foi violento e os casos chamaram a atenção pela semelhança. O primeiro aconteceu no início da madrugada de domingo. Por volta de zero hora e dez minutos, o SAMU foi chamado para comparecer na Rua dos Músicos, no bairro Vila Verde, onde um homem teria ido até a casa do pai com ferimento de arma de fogo no rosto e pedido por socorro. O pai da vítima ligou para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até o local e constatou que a vítima estaria com ferimento de arma de fogo no rosto, tiro esse que acertou o nariz parando perto do ouvido. A vítima estava consciente e orientada e não contou muito aos socorristas do SAMU que teria acontecido. No momento em que o SAMU deslocava para o Hospital Auxiliadora para deixar a vítima para atingimento médico, a Polícia Militar fez a abordagem da ambulância, a qual foi pego ali o depoimento desse homem de 40 anos. Para os policiais, o homem contou que teria cruzado de carro com o veículo da ex-mulher que estava com o atual namorado dela. Durante esse momento, uma breve discussão aconteceu entre eles e o novo namorado da mulher teria sacado o revólver e de dentro do carro disparado acertando o rosto da vítima. Vítima essa que acelerou o carro e fugiu para não receber outros disparos de arma de fogo pedindo socorro na casa do pai. Os policiais militares foram até a casa dessa ex-mulher do rapaz, do homem de 40 anos da vítima, aonde foi feito contato com ela. A mesma disse que estava no carro com o atual companheiro, companheiro esse que teria sacado a arma e atirado contra o ex-marido dela. Os policiais foram até a casa do suspeito, aonde o homem não foi encontrado. Foi feito ali buscas dentro da casa com autorização da família que estava na casa, aonde a polícia encontrou cinco munições de revólver calibre .38, quatro delas intactas e uma disparada, já deflagrada. Os policiais militares fizeram apreensão desse material e para os policiais, os familiares desse homem disse que ele teria sido instigado a cometer o crime pela companheira, que teria colocado na cabeça dele que ele não teria coragem de dar cabo na vida do ex-marido dela. A mulher foi questionada sobre a versão dada pelos familiares, ela negou, e o caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil. Agora, a Polícia Civil que vai ficar responsável por esse caso de tentativa de homicídio com motivação passional, Ana. Que coisa, hein, Alfredo? O homem segue internado no hospital, né? Ô, Alfredo, mas a gente fala agora de um homicídio, esse consumado, infelizmente, um músico de 40 anos perdeu a vida aqui em Três Lagoas após ser alvejado por um tiro? Isso mesmo, Ana. O segundo caso passional da madrugada de domingo, uma hora e meia depois desse caso da tentativa de homicídio, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para comparecer na rua Idolino Garcia Leal, no bairro Vila Aro, aonde a vítima, o Eli Álvaro da Silva, acabou sendo morto com um tiro na cabeça e tudo suspeita-se para a autoria, que seja cometido a ex-mulher. De acordo com informações da polícia militar, por volta de 3 horas e 20 minutos, o homem identificado como Eli, carinhosamente chamado pelos amigos como Peco, ele teria recebido no portão da casa dele a ex-mulher, a qual teria chamado durante a madrugada. O mesmo teria saído para ver o que estava acontecendo, e durante uma discussão, a mulher teria dito que ele estaria com outra e estaria traindo ela. Nesse momento, os vizinhos teriam escutado um estampido de disparo de arma de fogo e ficado em silêncio depois. A briga é cessado e a mulher sair em uma moto. Durante esse momento, os vizinhos curiosos acabaram subindo no muro para ver o que teria acontecido quando avistaram a vítima caída na área dos fundos da casa com um sangramento ativo. O corpo de bombeiros foi chamado, a polícia militar foi chamada e chegando no local constataram que a vítima teria recebido um esparro de arma de fogo na cabeça e já estava em óbito. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado para fazer a constatação da morte e a liberação ali do atestado de óbito para que a polícia civil e a perícia fossem chamadas e assim foi feito. A polícia fez ali o trabalho de levantamento de informações, ouviu as testemunhas que contaram essa versão de que uma mulher teria chegado na casa, discutido com o mesmo e depois disparado com um revólver contra a vítima que acabou morrendo no local. Depois de coletar todas as informações, a polícia civil liberou para que a funerária de plantão fizesse a remoção do corpo de Eli Álvaro para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passou por necropsia e foi liberado para familiares e amigos fazerem o velório e o sepultamento do músico que tinha 41 anos. Agora, a polícia civil, por meio da terceira DP e o SIG, vão investigar o caso, Ana. Pois é, Alfredo, inclusive a atual namorada do Eli, com quem ele iria se casar, ela deu aí uma declaração de que seria a ex-companheira do Eli que teria atirado contra ele, né? Ela disse que seria por conta de ciúmes, que não aceitava aí o fim do relacionamento e que ela teria sido a responsável por atirar contra o Eli, é o que está dizendo a atual namorada do Eli, né, Alfredo? Agora a polícia vai estar investigando, não foi presa ainda não, né, Alfredo? Não tem prisão em relação a isso? Não, ainda não, Ana, não tem prisão. O que se tem são os boatos, as versões repassadas por testemunhas, familiares e amigos que até ontem, Ana, enquanto esse caso se desenrolava, amigos de Eli procuravam a nossa reportagem por meio de aplicativos de mensagem para levantar informações sobre o caso e dizer que ele sofreu um certo tipo de perseguição por conta da não aceitação do término do relacionamento e do novo relacionamento com que o músico estava e o mesmo estava aí sofrendo algum tipo de ameaça e perseguição. Agora é a polícia civil que vai averiguar se de fato essas versões repassadas pelas testemunhas com o disco, com a verdade ou não. Infelizmente é só depois do inquérito policial instaurado e investigado pela polícia civil teremos aí a real noção de quem é a pessoa responsável por essa morte e a motivação, Ana. Exatamente, Alfredo. Até porque a gente viu aí nas redes sociais, nos aplicativos, as pessoas dizendo ah, a pessoa já está presa. Não, não teve prisão ainda, né? Só para deixar claro. Não, ainda não. Até o momento em que estávamos ontem analisando o caso, Ana, até no período da noite não houve ali uma atualização do boletim de ocorrência ou indicação de que a pessoa teria sido presa. Infelizmente a polícia civil ainda não fez essa atualização e não temos essa resposta se essa pessoa, essa pessoa suspeita de cometer esse crime foi detida ou se apresentou na delegacia. O período de flagrância terminou no período de 3 da manhã desta madrugada e a partir de agora a pessoa que cometeu esse crime, caso suspeita seja necessário, possa se apresentar que já passou o período de flagrância expedido aí até as 3 da manhã. Agora é só o inquérito policial mesmo para poder indicar caso essa pessoa não apareça em uma das delegacias e se apresente ali, indicando como responsável por esse homicídio registrado nesse final de semana, Ana. Pois é, lamentável, muito triste, né? A gente deixa aqui toda a nossa solidariedade, nosso sentimento para os familiares do Eli e com certeza a polícia vai esclarecer o quanto antes esse homicídio lamentável, né gente? Enfim, assim que a gente tiver mais informações desse caso, claro que a gente segue atualizando no portal RCN67, a gente traz mais informações logo mais às 11 horas no TVC agora, amanhã novamente no RCN Notícias, assim que a polícia concluir o inquérito, certamente a gente vai trazer as informações atualizadas. Então, por enquanto, nenhuma pessoa presa em relação à morte do Eli. 7h18, Alfredo, mas a polícia também está investigando uma outra morte, só que desta vez na Vila dos Operadores? Isso mesmo, Ana. No sábado, dia 18, um homem de 40 anos, Luciano da Rocha Neves, foi a óbito na UTI do Hospital Auxiliadora após alguns dias internado por conta de um acidente sofrido durante um passeio de moto aquática ali na Vila dos Operadores, no Rio Paraná, com o irmão. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no domingo, irmão e vítima estavam na Vila dos Operadores com amigos, passeando de moto aquática quando aconteceu um acidente. De acordo com o boletim de ocorrência, Luciano pilotava a moto aquática e o irmão estava na garupa e ambos sofreram esse acidente e foram socorridos pelos colegas e levados até o Hospital Auxiliadora, onde Luciano ficou internado por alguns dias e acabou indo a óbito na tarde de sábado. Depois da confirmação da morte, o boletim de ocorrência foi feito na DEPAC de morte a esclarecer e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas e também pela Polícia Civil de Castilho, já que o território ali da região da Vila dos Operadores é pertencente ao Estado de São Paulo e como a vítima foi socorrida, trazida para o Hospital Auxiliador de Três Lagoas e acabou indo a óbito no Hospital Auxiliador em Três Lagoas, ambas as Polícias Civis de MS e ESP vão trabalhar juntas para poder investigar esse caso e tentar elucidar após a instauração de inquérito pelas delegacias de Três Lagoas e também lá de Castilho. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. A qualquer momento, o Alfredo pode voltar na nossa programação, trazendo mais informações aí a respeito desses casos registrados aqui em Três Lagoas. Volto a repetir, assim que a gente tiver mais novidades, atualizações sobre esse homicídio, a gente traz aqui na nossa programação. 7 horas e 20 minutos agora, 7h20, eu quero agradecer a Margarete Lopes, pessoal reclamando muito sobre o trânsito. A Margarete, Totó, mandou um vídeo aí pra gente, inclusive, mostrando a situação ali no bairro Vila Pilota. A gente falou bastante, agora em a pouco, a respeito de imprudência no trânsito. Olha aí o vídeo que o pessoal gravou. bate, machuca, olha o outro. Olha a situação, né? O pessoal não respeitando aí a sinalização. Volta aí, Totó, o vídeo fazendo um favor. Olha, o pessoal passando com o sinal fechado, com o sinal fechado lá no bairro Vila Pilota. Você viu só a carreta? Olha, ninguém respeita a sinalização. Então, ele está dizendo, ó, sinal fechado e as carretas entram com tudo. E eles estão pedindo, inclusive, para os amarelinhos passarem ali pra verificar o trânsito. Nesse semáforo ali na Ponta Porã, são carretas que vão pra Cargill, carretas que ficam estacionadas, inclusive, ali na Cargill, na Alba Cândido, né? No bairro Vila Pilota, um semáforo que colocaram ali nesse cruzamento e ninguém respeita nada, gente. Olha a imprudência. Aí, depois dos acidentes acontecem, aí vão querer achar um culpado, né? Obrigada, viu, Margarete? 7h21 agora, 7h21min, a gente fala agora sobre as obras do contorno rodoviário. O Ministério do Planejamento e Orçamento abriu um crédito suplementar de R$ 19 milhões para serem aplicados nas obras do contorno rodoviário aqui de Três Lagoas, no trecho que interliga a BR-158 à BR-262. Acompanhe a reportagem. As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas estão em ritmo acelerado no trecho da região norte, que deve ser concluído ainda neste ano. A conclusão desse trecho possibilitará desafogar a Avenida Ranufo Marques Leal no perímetro urbano da BR-262, que corta a cidade. Atualmente, a empresa responsável pelos serviços executa as obras de terraplenagem e trabalha na construção dos viadutos, no trecho que o contorno está em execução entre a BR-262 e a 158. As obras estão em andamento, está evoluindo bem, né? Parou de chover e isso é bom para obras de pavimentação, né? A gente ainda mantém aquele cronograma de ver se a gente consegue entregar esse contorno norte, a ligação entre a 262 e a 158 ainda este ano. O que pesa é a construção dos dois viadutos, esse da 262 e o da 158, né? Que são obras muito grandes. Então, e a gente não iniciou ainda, a gente tem umas interferências de energia elétrica que precisa ser trocada e é uma questão burocrática muito grande, a prova-projeto daqui e dali acabou demorando um pouco, mas ainda assim a empresa acredita que conclui também os viadutos. As obras do contorno rodoviário são projetadas há mais de 10 anos e agora realmente saíram do papel. As obras estão em ritmo acelerado na região norte da cidade e nesse trecho a previsão é de que a pavimentação em concreto comece neste mês ou no máximo no início de junho. Como ela é concreto, tem que fazer pista experimental tudo para tocar. Talvez no encoste para o final do mês, mas no máximo no início de junho já inicia e aí já não para mais, vai. Segundo o Marinho, esse trecho ficará pronto ainda este ano e possibilitará para veículos pesados o acesso direto entre as rodovias sem a necessidade de trafegar pela avenida Ranufo Marques Leal. Da BR-262, nas proximidades da Fazenda Rodeio, o contorno seguirá em direção à BR-158, nas proximidades da MS 320. Quem pegar esse trajeto terá a opção de seguir sentido Selvíria ou para o estado de São Paulo, passando pelo perímetro urbano de Três Lagoas através do anel viário Samir Tomé. O motorista que quiser também terá a opção de continuar pela BR-262, passando por Três Lagoas e seguir no sentido Brasilândia ou São Paulo. Nesse caso, se o condutor quiser, poderá passar pela avenida Ranufo Marques Leal, que corta o perímetro urbano da cidade, ou poderá seguir pelo contorno rodoviário. De acordo com o engenheiro do DENIT, não tem faltado recursos para a construção dessa obra, orçada em R$ 157 milhões. A previsão é de que o contorno, como um todo, seja concluído e inaugurado no segundo semestre de 2025. Na divisa com o estado de São Paulo, o contorno vai passar por lotes no Cinturão Verde. Com isso, 17 famílias terão que deixar o local. O engenheiro informou que as famílias que serão afetadas pela obra do contorno serão indenizadas pelas benfeitorias feitas nos lotes. Em relação a possíveis impactos ambientais no Cinturão Verde, como moradores e levantamentos da UFMS apontam, Marinho diz que no estudo de impacto ambiental da obra, não foram previstos impactos negativos para o local, já que pelo plano diretor, o Cinturão Verde não existe. Nós procuramos, a nossa empresa que fez os estudos, foi contratada para isso, ela mapeou a cidade com o plano diretor. O plano diretor diz que o Cinturão Verde não existe. O Cinturão Verde é, hoje, uma área industrial. Então, por isso que nós não tivemos nenhuma preocupação com essa situação. Inclusive, para nós, quando estávamos lá, por 2015, 2016, trabalhando com a Eveteia, a despreocupação era tanta, porque havia até uma ação de Ministério Público para que se tivesse retirado. Olha, quando a gente for efetivamente fazer a obra, nem vai existir Cinturão Verde. Por um acaso, 2018, eu falei, já que veio até aqui, vamos colocar o recurso para indenizar, porque eles não vão acabar com o Cinturão Verde até lá. E assim, não acabou. E talvez nem acabe, mas esse impacto a gente já não descartou. 7h27 agora, 7h27, vamos no intervalinho? Na sequência, a gente volta para falar de uma audiência pública que acontece nesta semana. Vamos falar sobre a LDO, é daqui a pouquinho. Apoio, estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3.565. Cicobi MetalCred. Faça mais que uma escolha financeira. Cincart. Tudo por você. Hospital Ciliadora. 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Cumpre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo RCEM. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. What's 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa. Garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria. E o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento Feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Oferecimento Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento Feito no MS. Uma iniciativa. Grupo IC. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 31 minutos. 7 e 31. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor de Finanças e Controle da Prefeitura, o Reinaldo Anjos, é nosso entrevistado do dia para a gente falar a respeito de dois eventos que acontecem nesta semana. Dois eventos muito importantes, porque trata, gente, a respeito do orçamento de Três Lagoas, dos investimentos previstos, dos gastos previstos para a nossa cidade. Primeiro, quero agradecer, Reinaldo, pela tua presença. Seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia. Muito bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui novamente, divulgando as atividades do município. Essa é uma prioridade do prefeito Ângelo Guerreiro, aonde nós procuramos ser transparentes para que a população tenha acesso a tudo o que acontece no dia a dia dentro da prefeitura. Então, com isso, nós estamos aí à disposição sempre para poder divulgar dados, tirar dúvidas. Isso é muito importante. Que bom. Reinaldo, nesta quarta-feira acontece uma audiência pública para debater a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentária. Sim. Nós temos aí dentro do cronograma de planejamento, uma das peças de planejamento. Quando nós falamos em planejamento na área pública, a gente tem três peças básicas. Nós temos aí o PPA, que é um plano plurianual, que ele trabalha com ações a longo prazo. E, anualmente, nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentária. Ela é a premissa para que nós possamos elaborar o orçamento relativo ao ano de 2025. Então, tudo que nós estamos fazendo agora, o reflexo vai ser para o próximo mandato aí. O próximo prefeito que entrar, já vai entrar com esse planejamento já, tocando já, para que ele possa desenvolver as ações e dar continuidade para que o município tenha mais benefícios em relação à aplicação dos recursos do município. Qual que é a importância da comunidade, da população, participar da audiência pública para se debater a LDO? Olha, nós temos como premissa a participação popular. Nós fizemos uma enquete que está aberta, né? Ela se encerra hoje. Só para você ter uma noção. Ano passado, nós fizemos uma campanha bem mais acirrada. Nós tivemos 650 pessoas que participaram. Esse ano também nós divulgamos, nós informamos para o cidadão como participar, deixamos disponível no link, fomos nas redes sociais, só que a participação não foi tanta assim. Nós tivemos até agora 282 participações. Para você ver, em 2023, quando nós iniciamos essas enquetes, nós tivemos na participação de 219. Então, ano passado, houve uma participação maior do que esse ano. Então, lá nós priorizamos a questão de participação ali por múltipla escolha. Ele pode colocar uma, duas, três ações que ele acha importantes de investimento. Nós trabalhamos mais com investimento. Colocamos os principais investimentos. E isso a gente vai sintetizar lá na audiência pública na quarta-feira, onde a gente vai divulgar o que a população teve assim como prioridade maior de ações que vão ser executadas. Isso faz com que ele conheça como que é o nosso planejamento dentro do município. E ele possa opinar também. Nós deixamos um link lá que o cidadão pode dar sugestão, pode participar. E é muito bom que o cidadão venha até nós, porque a gente vai sentir como que está sendo o reflexo daquilo que acontece, né? Das ações que são desenvolvidas. E ele também pode expor as dificuldades que, às vezes, a gestão não tem essa afinidade em perceber. Ele vai estar ali participando e falando também para que a gente possa ter uma ação direcionada para a solução de problemas específicos. O que é a população? O que as pessoas elencam como prioridade na visão de cada uma? Essas prioridades são acatadas? São incluídas no orçamento? É. A gente, quando nós elaboramos, a gente já tem o nosso roteiro, né? Educação, saúde, desenvolvimento, assistência, meio ambiente. Então, dentro dessas ações, geralmente as ações se completam, né? Quando trabalhamos em relação à infraestrutura, drenagem é algo que sempre é pedido, drenagem, asfalto. Na saúde, a gente tem mais atendimentos de procedimentos específicos, na educação, escola integral. Então, são ações que o município já está desenvolvendo. E com isso, assim, nós temos alguns planos internos de cada pasta e vai complementando esses planos. Você tem um plano municipal de educação, um plano municipal de saúde. Então, todos esses planos, eles vão sendo reavaliados e com certeza, assim, a gente acata algumas sugestões que são feitas. Por isso que é importante, gente, você morador, você principalmente que reivindica melhoria para o seu bairro, você que entende o que precisa, é a rua asfaltada, é drenagem, resolver o problema dos alagamentos. A gente sabe que muitas obras estão em andamento. De repente, um posto de saúde, uma escola, enfim, você pode opinar, você pode sugerir. Esses são os momentos para isso. Por meio dessa enquete que a Prefeitura disponibiliza no seu portal, no treslagoasms.gov.br, ou participando das audiências públicas. E a gente que acompanha, a gente sempre vê, né, Reinaldo, que infelizmente as pessoas não têm o hábito de participar. É muito comum as pessoas criticarem nas redes sociais, cobrarem, que é um direito de todo cidadão, mas só que o momento certo, o ideal de participar, para que essas ideias, a sua sugestão seja incluída no orçamento, as pessoas não participam das audiências públicas, né? E não é de hoje, né, Reinaldo? Sim, nós sempre fazemos essa campanha, nós colocamos panfletos, panfletamos agora também, nós colocamos panfletos em vários pontos estratégicos do município, e com isso a gente tenta cada vez mais buscar com que a população vá lá, os representantes da sociedade civil organizada. Então, isso é muito importante para que o município tenha esse contato na hora do planejamento. E essas peças de planejamento que vão direcionar as ações que são executadas no futuro, no cotidiano, e que a população vai se beneficiar com isso. Então, é importante essa conscientização do cidadão, a gente sempre bate na tecla, a gente sempre vai divulgar para que eles possam aí estar junto conosco. Ano que vem é ano de planejamento de PPA, né, para os próximos quatro anos, então as premissas são agora, aí ano que vem, aí nós vamos ter um planejamento a longo prazo, que são os próximos quatro anos de 25, 26, 27, 28. Então, com isso, o cidadão tem que estar junto conosco, tem que participar, para que a gente, a gestão tenha uma visão a longo prazo das principais deficiências que existem, para que possam atacar elas e conseguir resolver os problemas aí com maior eficiência. Exato. Quem quiser participar dessa enquete ainda pode encerrar hoje? Pode, opa, nós estamos à disposição hoje, aberta, para que a população possa participar lá no telezagosms.gov.br, entrar lá, vai ter um link, vai participar, vai, múltipla escolha, você pode selecionar mais de uma, duas ou três ou todas, você pode dar essa sugestão, a gente vai copilar esses dados depois, a gente vai divulgar essas informações de como foi a participação da população lá na audiência pública, a gente vai apresentar mais algumas informações básicas de planejamento, que é a parte numérica de alguns dados, também para que a população possa saber do que vai acontecer em relação à nossa previsão de receita e despesa para 2025, então ela já está inclusa no projeto de lei que nós vamos discutir. Isso é muito bom, gente, às vezes a pessoa trabalha, também não tem tempo, e na audiência pública, que acontece às oito horas da manhã, desta quarta-feira, mas você pode acessar o site da prefeitura, que você consegue, por meio do celular, enfim, da internet aí, fazer, responder ali, o que você entende que é prioridade, tem as opções ali, investimentos em infraestrutura, saúde, educação, então, dessa maneira, você também está contribuindo para esse orçamento, orçamento participativo, elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, de uma maneira participativa. Então, entra aí, acesse o site da prefeitura, tem lá as opções, você pode participar dessa enquete. Vai ser quarta-feira, oito horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal, ali no plenarinho. Ô, Rinaldo, mais na quinta-feira, na quinta-feira, tem audiência pública para prestação de contas do que o município arrecadou, como foram os gastos do município no quarto trimestre do ano passado, no último quadrimestre do ano passado? Na realidade, é relativo a 2024 já, né? Maravilha. Ah, desse ano já. Ah, é verdade, né? Esse ano, primeiro quadrimestre, fechamos em abril agora. Então, o que vai acontecer? A lei de responsabilidade fiscal, né? Ela obriga que a cada quatro meses, nós vamos até a população e fazemos divulgação do que foi, como é que foi, como é que se gastou as contas, o que entrou de recurso, o que saiu de recurso. Então, com isso, a gente faz ali a audiência e divulga. E também a gente faz essas informações aí para que a população pode saber o que está acontecendo dentro do município, quais as ações estão sendo realizadas, a gente divulga ali para a secretaria. Então, a gente procura ser bem minucioso para que o cidadão tenha acesso e saiba o que ocorre no município, aberto para perguntas, ali para participação. Então, isso vai ocorrer agora na quinta-feira. Então, a gente faz aí duas audiências, três audiências por ano, né? De prestação de contas do quadrimestral. E também nós temos aí as audiências da LDO e temos a audiência do orçamento. E no ano atípico, a gente tem aí do PPA. Então, são as audiências que nós realizamos durante o ano e que a gente procura fazer com que a população participe realmente, vá lá, debata e possa ter uma afinidade maior com o município. Além do site, que nós sempre deixando ali à disposição para que eles possam participar. Nós temos a ouvidoria, temos vários canais para que o cidadão tenha acesso ao município e possa ali tirar suas dúvidas e contribuir também em determinados momentos que abre para que a participação seja oportuna. E nesse primeiro quadrimestre, então, deste ano, qual que já foi a arrecadação do município de Três Lagos e o que já foi gasto? Só para você ter uma noção. Esse ano, nós temos um orçamento de R$ 1,3 bilhão, como planejamento. Nós já arrecadamos R$ 380 milhões até o mês de abril. Então, nós tivemos aí quase um terço da arrecadação, mais de um terço, quase, em média, um terço dessa arrecadação quase, para que a gente possa fazer a execução de despesas ali e gastar seus recursos. A partir do momento que essa receita vai entrando, nós temos a facilidade de efetuar os gastos. Então, é tudo um planejamento. A gente faz ali um cronograma de planejamento diário, de recebimento. Então, com base nesse cronograma, conforme a gente vai arrecadando, o dinheiro vai entrando. Ah, mas você tem R$ 1,3 bilhão. Mas ele vai entrar no ano inteiro, né? Então, não tem ele em janeiro. Eu vou ter a arrecadação que vai entrando devagarzinho, devagarzinho. Quando chegar ali, até o final do ano, entrou todo o recurso. E com isso, a gente já conseguiu ali executar as despesas. Então, nossas despesas também são projetadas e planejadas, para que a gente possa estar pagando ela, de acordo com o fluxo de dinheiro que vai entrando. Nós temos aí, esse ano, um ano atípico. Nós tivemos verbas do governo do Estado, que tivemos aí uma perca de quase R$ 50 milhões do governo do Estado. Por quê? Nós tínhamos um programa que chamava... Nós tínhamos o FIS e nós tínhamos o Fundersul, que eram repasses que eram feitos pelo governo do Estado. E ele parou, o programa parou, se encerrou em 2024 agora. Então, com isso, perdemos um pouco de receita. E R$ 50 milhões anual ou por mês? Anual. Anual. Então, essas coisas são impactos que a gestão tem que ali se adaptar, para que ela possa realmente desenvolver suas atividades planejadas, tendo uma deficiência um pouco menor de recurso, mas mesmo assim, uma área cobre a outra e a gente consegue atender aquilo que é planejado. Hoje, qual que é a maior fonte de arrecadação do município de Três Lagoas? Ainda, nós temos aí... Interessante, nós temos uma peculiaridade interessante. A gente pega aí a nossa receita própria, ela sempre trabalha com em torno de mais de 30%. Ainda são as transferências, que são as transferências federais da União, ainda é uma parte mais pesada. Mas a nossa receita própria, em alguns períodos, ela ultrapassa os repasses que são federais. Então, está ali equiparado. Então, o nosso município tem essa peculiaridade diferente. Outros municípios do Estado, se você verificar, eles dependem exclusivamente da União. Então, posteriormente, nós temos aí o Estado e, por último, os recursos arrecadados são receitas próprias. Então, a gente tem essa peculiaridade aqui em Três Lagoas, porque nós somos uma cidade industrial e, com isso, a arrecadação é contínua e a gente consegue desenvolver muitas ações porque o recurso é próprio e aí, sendo próprio, ele é livre para aplicar dentro das pastas. Isso é muito bom. Diferente de muitos municípios que a gente vê dificuldades até para pagar os funcionários. Não é o caso de Três Lagoas, né, Reinaldo? E por isso que é importante ter todo um trabalho, um trabalho sério, enfim, para que a cidade não enfrente dificuldades como a gente vê outros municípios. Graças a Deus, aqui a gente vê que a máquina pública funciona muito bem, né? Sim, nós conseguimos sempre aí uma premissa do prefeito André do Guerreiro, tudo aquilo que é planejado, ele é executado dentro do período. A gente tem uma equipe técnica que trabalha com o planejamento, fazendo medições das ações que foram elaboradas e avaliando se a gente conseguiu cumprir ou não dentro daquele período. Isso é retroalimentado e a gente consegue, com isso, gerar dados. Isso é muito importante para o gestor, porque ele vai ter esses dados em tempo real e ele consegue, com isso, desenvolver mais ações. Então, a gente tem essa equipe formada para atender o prefeito. Essa foi uma premissa desde o início da gestão, onde, através da Secretaria de Finanças, lá da Soila, a gente consegue trabalhar esses dados e dar suporte para que a gestão possa tomar decisões e possa fazer com que a cidade cresça, como vem acontecendo obras em todos os locais do município. Qual que é a previsão orçamentária para o próximo ano? Já tem? Sim, nós estamos com a previsão de R$ 1,4 bilhão. Vamos subir aí R$ 100 milhões, né? Nós vamos fazer uma correção aí, provavelmente vamos trabalhar bem seguro, né? Fazer uma correção inflacionária, IPCA, que nós estamos vendo aí, vai trabalhar em torno de 3,5%. E nós temos aí uma operação de crédito que entrou, né? Essa operação de crédito agora que vai específica para obras de infraestrutura do município, que foi assinada recentemente de R$ 120 milhões. Então, com isso, o orçamento vai ficar ali R$ 1,4 bilhão para 2025. Maravilha, gente. Se você quer entender um pouco mais, saber onde os recursos foram aplicados, quais são os investimentos previstos para Três Lagoas, quais são as áreas que devem receber a maior fatia desse orçamento, participe desses eventos. Quarta-feira agora tem audiência pública para apresentação da LDO. É importante a participação da comunidade, da população. Você pode ir lá, sugerir, opinar, tirar as suas dúvidas. E na quinta-feira tem a prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano. Renato, eu quero agradecer a tua presença e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu queria aqui também agradecer. Nós estamos aqui, nós lá na nossa Secretaria de Finanças, à disposição lá, nossa secretária Suelho, tem uma equipe ali para poder participar desses debates, participar de tudo que for necessário para esclarecer as dúvidas do cidadão. Queria que a população aí pudesse participar conosco na quarta-feira na LDO e na quinta-feira na prestação de contas. Seria muito gratificante chegarmos lá, ter um auditório lotado e podendo ali passar a informação para o cidadão, absorver as dúvidas que eles têm, as sugestões para a gestão e para o município, isso é muito, muito, muito bom mesmo. Obrigada, viu, Renato? A gente conversou com o Renato Anjos, ele que é o diretor de Finanças e Controle da Prefeitura de Três Lagoas, falando então desta audiência pública para debater a LDO e também da audiência pública para apresentação do primeiro quadrimestre, as contas do primeiro quadrimestre deste ano da Prefeitura de Três Lagoas. Sete horas e quarenta e seis minutos, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. RICN Notícias Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, dos Namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados, e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir e cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças, além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é tudo! Mais uma promoção! Juntos a gente faz a diferença! Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentão! Promoção, Casa dos Sonhos, a Casa dos Meus Sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento OT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente. E se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa. Garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria. E o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento Feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria Forte, Estado Forte. Oferecimento Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento Feito no MS. Uma iniciativa. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. 7 horas e 51 minutos. 7 e 51. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. A gente recebeu aqui vários recadinhos, mas não consigo ler todos, viu gente? São muitos recados. Quero agradecer a Margarete Lopes. Ela encontrou ontem lá na Festa Porco no Rolete, uma ouvinte nossa, que eu não consigo abrir aqui agora no Facebook, viu Margarete? Para ler o nome dela. Depois você me manda aqui para eu mandar um beijão para ela. Muita gente acompanha o RCN Notícias, estavam participando do evento lá, né Margarete? Obrigada pelo recadinho. Quero mandar um abraço também hoje para a mãe da vereadora Saíro Baez, que está aniversariando hoje, né? Ela não me passou o nominho dela aqui para mandar um beijo para ela, um beijo para a senhora. Tudo de bom, feliz aniversário e para todos os aniversariantes de hoje. Agora são 7h52, gente, olha só. O mês de maio é marcado pela conscientização sobre o combate à LGBTfobia. Por mais que houveram avanços contra a discriminação ao longo dos últimos anos, a sociedade ainda é marcada por preconceito e discriminação contra a diversidade de gênero e orientação sexual. E o ambiente de trabalho também pode se tornar propício para este crime. A reportagem é do Emerson William. O Maurício é homossexual e afirma ter muito orgulho da pessoa que é. Ele conta que cresceu aprendendo a ser uma pessoa que respeita os outros, assim como merece ser respeitado. Apesar disso, o caminho que trilhou nem sempre foi fácil. Mesmo assim, ele não deixou se abalar. Ah, na escola, com certeza, na adolescência, eu nunca esqueço. Tipo assim, eu não sei se era na maldade, porque todo mundo é muito criança, né? Então, assim, nossa, olha como ele fala, voz fina. Olha o jeito que ele se veste. Olha o jeito que ele se comporta, como ele anda. Viadinho, não sei o quê. Eu acho que qualquer outra pessoa homossexual sofreu isso na escola. Eu acho que até hoje, né? Pessoas, hoje em dia, sofrem com isso. Mas isso eu, sim, sofri na escola, na época do ensino médio, se eu não me engano. Ensino fundamental é o ensino médio. Mas, assim, eu nunca deixei isso me abalar. Entendeu? Nunca. Porque eu sabia que, tipo assim, são pessoas que não sabiam o que falar, queriam sempre ter o ego maior e queriam, tipo, ofender o próximo. Até com as meninas, ofendia as meninas comigo, com qualquer outra pessoa que eu tinha amigos também, que eram na época, entendeu? Que são. A família de Maurício sempre o apoiou, o que ele considera um privilégio. Mas, nas ruas, a situação ainda continua sendo diferente da aceitação que ele encontra em casa. A homofobia perseguiu Maurício desde a escola até o ambiente de trabalho. Isso a gente nunca esquece. Desde a minha adolescência, que eu recebia telefonemas, xingando, ofendendo eu, ofendendo a minha mãe. Não trabalha, as pessoas olhando torto. Tipo assim, não chegava a me xingar, me expor. Porque, tipo assim, você vê hoje em dia nas redes sociais, em televisão, tipo assim, são pessoas que são, tipo assim, até machucadas, né? Tipo assim, a pessoa bate. Então, tipo, isso comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas você sente que sempre tem o olhar torto. Às vezes você está na rua fazendo alguma coisa, você sai para comer, tomar um drink. E as pessoas sempre te olham torto. Se você está acompanhado, se você não está, o jeito de se vestir, o jeito de falar. Então, eu acho que isso, hoje em dia, não acabou ainda. Mas tem muito a melhorar. Isso, eu acho que parte do próximo, né? A saber respeitar o outro. Não só ele, como os amigos, também já foram vítimas de homofobia. Seja ela por injúria, discriminação e até mesmo casos em que houveram agressões. Essas ocorrências acabam ficando silenciadas. Seja pela vítima não reconhecer que está sendo prejudicada, pelo medo de exposição ou de incompreensão das autoridades. A homofobia só foi reconhecida e equiparada como crime de injúria ou discriminação em 2019. Mas já fez muitas vítimas em casa, nas ruas, nas escolas e nos ambientes de trabalho. O levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul aponta que foram cometidos cinco crimes de injúria ou práticas discriminatórias contra pessoas LGBTI a mais só nos quatro primeiros meses do ano de 2024, em Três Lagoas. O número já ultrapassa metade dos crimes cometidos no ano passado, que chegou a ter sete casos registrados. Duas pessoas que se declaram LGBTI a mais foram vítimas de agressão neste ano no município, enquanto cinco foram agredidas durante o ano de 2023. Os números podem estar subnotificados, como aponta o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que avalia uma inconsistência nas análises de dados divulgados pelos estados. O ambiente de trabalho é um dos mais propícios à propagação destas violências, que podem passar por despercebidas. De acordo com o Auditor Fiscal da Superintendência Regional do Trabalho, Douglas Santos, o tema ainda precisa de mais debates. É preciso que se promovam políticas públicas para que seja difundida essa necessidade de se aumentar o debate, de serem feitas ações de conscientização, de sensibilização, que tenha, por fim, diminuir essa barreira atitudinal, que é a barreira que as próprias pessoas impõem a inclusão de um determinado público no ambiente de trabalho e em outros ambientes também. Isso, com certeza, facilitaria bastante a diversidade nos ambientes de nossa sociedade e também no mercado de trabalho. O Auditor também destaca que o preconceito faz com que pessoas LGBTQIA+, fiquem mais vulneráveis a piores condições de trabalho. Geralmente, a pessoa que sofre esse tipo de discriminação no ambiente de trabalho é alvo de assédio moral, aquelas brincadeiras, às vezes, que os colegas de trabalho fazem, aquelas piadinhas. Tem mais dificuldade de se promover na carreira dentro da empresa e o que acaba repercutindo em uma menor remuneração. Elas têm uma maior dificuldade de serem promovidas e de galgarem funções de melhor remuneração dentro da empresa. Mecanismos que fortaleçam o combate à discriminação devem ser adotados pelas empresas, como esclarecimentos aos funcionários, atividades que promovam a diversidade cultural e de gênero e canais internos de denúncia, por exemplo. As denúncias também podem ser encaminhadas pelos funcionários aos órgãos superiores. A fiscalização do trabalho atua também com relação à discriminação no geral, incluindo de pessoas do público LGBTQIA+. A multa aplicada, quando é verificada essa irregularidade, é de 10 vezes o maior salário pago pela empresa. Então, é identificado o maior salário que a empresa paga para seus empregados e a multa é de 10 vezes esse valor. Além das sanções que a empresa pode sofrer também no âmbito judicial, quanto a danos individuais e também a danos coletivos. O Ministério Público do Trabalho publicou uma cartilha educativa sobre questões sociais que envolvem a comunidade LGBTQIA+. Explicando sobre as diferenças entre gênero e sexualidade e esclarecendo preconceitos e os direitos civis desta camada da população. Neste mês de maio, foram entregues 3 mil exemplares a estabelecimentos comerciais e ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, ou IFMS, em Três Lagoas. 7 horas e 59 minutos agora, 7h59. Gente, eu quero agradecer a audiência de todos. Nós recebemos aqui vários recadinhos através do Facebook do JP News, Facebook da Couturida TVC e também do nosso WhatsApp. Hoje não deu tempo de eu mandar os abraços, enfim, ler todos os recadinhos, mas amanhã a gente continua essa interação, tá bom? Nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia, pela tua participação. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo dia e uma excelente semana. Tudo por você, Hospital Cipiadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias.